Olá, meninos e meninas aí das turmas do quinto ano de Feira de Santana, olhem só, estamos aqui para começarmos mais uma videoaula, para juntos aí termos este momento tão importante, onde vocês conseguem, mesmo que distante aí da PRO, dar continuidade aos estudos de vocês, assistindo as videoaulas, prestando atenção aos conteúdos, às explicações, às orientações e respondendo às atividades que são programadas por seu professor, por sua professora, especialmente para você. Vamos lá saber sobre o que nós estudaremos, ou melhor, sobre o que nós vamos continuar estudando na videoaula de hoje. E olhem só, minha gente, nossa aula agora continua aí com uma área de linguagens, e nós vamos continuar estudando, por isso que a PRO falou, continuar estudando, não é dar continuidade, porque o tema desta videoaula também é sobre fotografia, agora na parte 2. Então, esta videoaula dá continuidade ao assunto que a gente assistiu na videoaula anterior. Então, observando aí a importância da fotografia como registro de imagem, que vai retratar características culturais, características históricas, características relacionadas ao comportamento, ao modo de vida de pessoas, quando essas fotografias retratam pessoas, mas a gente também já observou que as fotografias podem retratar paisagens, lugares e outros ambientes que nem sempre as pessoas aí, de certa forma, estarão presentes naquele momento. E aí, observando todas estas características, vamos dar continuidade, continuar aprendendo sobre fotografia. Vamos lá? a PRO traz aí essa imagem do álbum de fotografia. Já tiveram contato, já visualizaram, folhearam aí algum álbum de fotografia? O que a gente percebe? O que é que, pelo menos, a PRO observa atualmente? A produção dos álbuns de fotografia não tem sido algo tão comum quanto antigamente, né? E que as fotos, elas passavam pelo processo de revelação, de impressão. E aí, as fotografias, elas chegavam às mãos das pessoas, tiradas pelo fotógrafo, tiradas no estúdio, tiradas nas ruas, né? Com diversos equipamentos diferenciados aí em relação ao passar do tempo, mas elas chegavam às mãos das pessoas de forma impressa, no papel. E aí, a partir disso, se montavam os álbuns de fotografia. E a gente vê aí, nesse instrumento, um instrumento de registro de memória, porque se contava todos os momentos da vida, né? As fases da vida de alguém, se retratava momentos relacionados à família, ou que fosse um álbum que falasse sobre um determinado lugar, uma cidade. Então, a gente via na produção dos álbuns, né? A coleção, o conjunto de fotografias. É tanto que álbum vem aí para ser o coletivo, né? Relacionado a fotografias, porque um álbum vai reunir várias fotografias. A partir do momento que a gente observa aí as digitalizações das fotos, e elas passam a ser tiradas através das câmeras digitais, através dos celulares, os registros continuam acontecendo. A gente já percebeu aí que os registros não estão aí ligados somente a momentos importantes ou momentos destacados, mas se registra hoje através de fotografias, ações cotidianas, ações corriqueiras, ações do dia a dia de qualquer pessoa. Mas nem sempre esses registros são impressos. Às vezes eles são guardados, né? Divulgados em redes sociais, arquivados aí em diversos utensílios, equipamentos de tecnologia, né? Do computador, da memória do computador, em cartões de memória, em pendrives ou na própria memória dos aparelhos. E a gente observa aí que essa impressão da fotografia em si, essa materialização da fotografia, talvez não tenha, não venha acontecendo na mesma frequência ou na mesma quantidade que acontecia anos atrás. E aí, normalmente, os álbuns, né? Continuam sendo feitos, continuam sendo produzidos, mas normalmente para estar relacionado, né? Ao conjunto de fotografias que tratam justamente dos momentos importantes. Então, é o aniversário, é o casamento, é algo que traz aí mais relevância para a vida de determinada pessoa. As fotos aí corriqueiras do dia a dia, normalmente essas fotos, essas fotografias, elas são registros que ficam apenas de forma digital, elas não são impressas. Mas quando há para trás aí essa reflexão, esse pensamento, é para a gente observar. Independente da forma como a fotografia apareça, né? Apenas digitalizada, apenas nas redes sociais, guardadas aí na memória do aparelho de celular, ou impressas, num álbum, num quadro, moldurados, né? Pendurados na parede. As fotografias, elas são importantes. Registros aí da sociedade. E fazem aí a passagem do tempo, fazem nós termos a percepção da passagem do tempo. E isso a gente vai observar aí em outras informações que a Pró vai mostrar na aula de hoje, tá bom? E aí, para pensar, a Pró traz aí esses questionamentos que a Pró realizou no início aí da aula anterior. Não sei se vocês estão lembrados. Se não estão, a gente vai recordar agora. As fotografias são importantes? Então, diante aí do que a gente já vem estudando, já vem observando sobre a fotografia, o que é que vocês aí têm como resposta? As respostas estão iguais ao que vocês pensaram quando a Pró iniciou a aula anterior? Ou você já tem aí informações para modificar ou para acrescentar as suas respostas quando a Pró faz aí as mesmas perguntas? Vamos pensar? Olha só, qual foi o outro questionamento? Qual a origem da fotografia? Lembram aí que a Pró também fez essa pergunta? De que forma a fotografia se relaciona com a história das pessoas? E aí, as respostas que vocês têm para essas perguntas mudaram, continuam as mesmas? O que é que fizeram com que vocês direcionassem aí os pensamentos, as respostas, as reflexões em relação a estas perguntas? E aí a gente observa que a fotografia surge num dado momento histórico, não é assim como muitas outras invenções que os seres humanos foram produzindo para atender às suas necessidades. E aí as primeiras experiências fotográficas de químicos e alquimistas datam de cerca de 350 anos antes de Cristo. Todavia, foi em meados do século X que o árabe Arya Ken de Basoura percebeu a natureza das imagens que se projetavam no interior da sua tenda, trespassada pela luz solar. Então a gente observa aí o tempo passando, não é? E as percepções aparecendo em relação ao que seria a fotografia ou a possibilidade da reprodução de uma imagem. E aí a gente observa aqui, diante das primeiras percepções do que poderia ser uma fotografia, a fotografia, ela evoluiu, ela tem uma história, ela não aparece do mesmo jeito o tempo inteiro. Então muitos foram os pioneiros que pesquisaram como fixar uma imagem no papel, tirar uma fotografia, fazer um retrato, torcer moda entre todas as classes sociais na segunda metade do século XIX. E aí a fotografia, como a gente observou, percorreu um caminho em relação às máquinas fotográficas, né? Os equipamentos para a produção da fotografia, desde os primeiros equipamentos até os equipamentos que são utilizados nos dias de hoje. Então passou aí pelo daguerreótipo, pelo calótipo, aí chegamos na fotografia colorida e na foto digital. E a gente percebe os avanços, as pesquisas, os estudos. Na aula anterior a gente viu quantos nomes, não é? De estudiosos, de cientistas que foram aí aprimorando o uso de substâncias químicas, a forma de captação das imagens, para chegarmos no tipo de fotografia que temos hoje. Não só a fotografia em suas questões digitais, né? Fazendo parte aí das memórias dos aparelhos, mas também a própria fotografia de forma impressa. A gente vê aí a presença das cores, a gente vê formas de fazer a revelação, né? Ou a impressão dessas fotografias também se modernizando. Então existiram aí várias invenções que foram proporcionando o avanço, o desenvolvimento da fotografia. E aí quando a Pro traz esse título, né? Olhando o além da fotografia. A gente já observa que a fotografia, ela pode nos trazer informações muito mais, ou muito maiores, mais amplas, daquilo que está sendo retratado em seu assunto principal. Então existem aí muitas questões que estão de forma implícitas, diante do ambiente, diante do momento histórico, diante do comportamento impresso nos atores, ou nos objetos, ou naquilo que está participando da fotografia. Então se a gente vai descrever, se a gente vai observar algo que aparece em uma fotografia, a gente pode observar aquilo de informação que está aparecendo de forma direta, mas também outras informações que estão aparecendo de forma indireta. E a gente precisa ter esse olhar, essa percepção, para ver, enxergar, perceber as características que uma fotografia pode nos apresentar. E aí a fotografia, ela é considerada como um meio de comunicação e também uma forma de arte revolucionária, mostra comportamentos, culturas e também momentos históricos. E aí o que é que você pode observar nas fotografias? Então a gente pode observar as fotografias que se tratam de pessoas, que se tratam de lugares, de objetos e de diversas situações que uma fotografia pode trazer. A gente tem algumas percepções a serem colocadas em nosso olhar ao observar, ao descrever, ao perceber todas as informações que uma fotografia pode nos trazer. E aí as fotografias, elas podem ser consideradas como um registro histórico. E isso porque elas vão retratar acontecimentos em todas as suas características. É a forma, de repente, a forma de vestir, a forma de se comportar quando aparecem pessoas. Ou até se estiver retratando um ambiente, como esse ambiente era no passado. E fazermos aí a reflexão diante de uma comparação de como determinado ambiente está no presente. Então a gente consegue captar aspectos históricos quando a gente observa uma fotografia. Inclusive perceber, através da nossa observação, se aquilo que está sendo retratado, fotografado, é algo que está atual ou é algo do passado também. Podem expressar cotidianos das pessoas. Isso mesmo, não é? Podem aí retratar as formas de comportamento, os aspectos culturais, a própria organização social relacionada às pessoas em determinadas épocas, por exemplo. E a gente vê novamente a fotografia como um registro histórico, inclusive para tratar e para expressar a forma de vida, as atividades diárias das pessoas. Uma fotografia também pode trazer informações através das expressões e dos comportamentos. E a gente sabe que as expressões e os comportamentos, principalmente das pessoas, como a gente está falando de retratar pessoas, elas mudaram com o passar do tempo. Diante daquilo que se considera certo, diante daquilo que se considera errado, que a gente percebe que o comportamento das pessoas vão mudando. E as fotografias podem nos trazer informações sobre isso. E aí, para observar isso, tudo que a Pró está falando, a Pró trouxe aqui algumas fotografias para a gente fazer essas percepções. Então, a Pró vai deixar que vocês olhem aí esta fotografia e que tirem dela aí as informações que estão explícitas, não é? Que estão aí sendo declaradas de forma aberta, quando a gente possivelmente pode fazer uma descrição dessa fotografia. Mas também algumas informações que estão de forma implícitas, não é? Que estão aí por trás, ligadas às nossas percepções e também interpretações do que a gente está observando. Então, quando vocês olham para esta fotografia, e se vocês tivessem neste momento que me fazer uma descrição, lembra lá que a Pró falou sobre descrição? Como é que vocês me descreveriam, né, esta fotografia? Se tivessem que escrever ou simplesmente que oralizar o que vocês estão vendo, como é que vocês fariam? A Pró vai dar um tempinho aí para vocês olharem e pensarem aí como essa descrição, ela poderia ser construída. Estão percebendo aí? Vocês podem falar das cores, não é? Então, aí, se a Pró tivesse que fazer uma descrição, como é que a Pró faria? Olhem só. Aí se trata de uma fotografia, né? Aparentemente, retrata uma família. A gente observa aí a presença da mãe, do pai e possivelmente da filha. Observamos que é uma fotografia relacionada ao passado. E a gente percebe isso observando as roupas, né? Os trajes. Também o comportamento. Aí a Pró já está falando de coisas que estão implícitas, né? A gente percebe aí a imponência da figura masculina, porque a gente já estudou sobre as composições familiares e a gente já viu também, inclusive, observando fotografias de que como a família tinha na figura do pai, né? Na figura paterna. Um dos personagens ou dos participantes principais da família é comum nas fotografias antigas, quando as fotografias se relacionam às famílias. A presença masculina aí sempre tendo aí com essa imponência, demonstrando aí esse poder. A gente percebe também, é bom a gente olhar a fisionomia das pessoas que estão na fotografia. Como é que são o rosto, né? Elas não estão sorrindo? Estão sérias? A própria presença masculina aí com algo que parece uma bengala, não é? Mas aí demonstrando essa ação de ser o chefe da família, de estar sentado também. Então, posicionamento das pessoas. Então, são várias informações que a gente pode observar e pode nos demonstrar características históricas, né? Do momento histórico que é ao qual essa fotografia está se referindo. Agora, a Pró tem outra fotografia para a gente observar. Olha só esta fotografia. E agora, se você tivesse que fazer a descrição, né? Escrita ou falada, né? Oralmente sobre esta fotografia. O que é que você me diria? O que é que você está observando de forma clara, de forma explícita, mas também de forma implícita. Aquilo que a gente já depende de interpretação, de entendimento, de percepção, de comportamento. Pensaram aí? Esta fotografia, ela também retrata uma família, não é? Aparentemente, a gente imagina, dentro da nossa percepção, que também é uma família, assim como a fotografia anterior. Mas a gente percebe aí características diferentes. É uma fotografia colorida. Então, a gente já entende aí que retrata um momento histórico mais atual, mais recente, não é? Um momento histórico aí posterior ao momento retratado na fotografia anterior. A gente percebe aí que a fotografia está sendo feita aí o que é? Uma selfie. E a gente já observa aí, não é? A selfie é uma fotografia tirada por si mesmo. Nesse caso aí, a gente não vai dizer que é um autorretrato, porque não aparece somente a pessoa, mas aparece outras pessoas também. Mas a gente já percebe uma composição familiar também diferente, né? A participação de alguém ali que aparentemente é a avó, o avô. A gente observa ali também que já não tem um posicionamento demonstrando a imponência ou o poder da figura paterna como sendo um poder principal da composição familiar. Então, a gente já vê as pessoas num posicionamento mais descontraído. Essa descontração a gente observa também na fisionomia, porque a gente vê as pessoas aí sorrindo, não é? Demonstrando os seus sentimentos, as suas emoções em relação ao momento que está sendo retratado. Estão aí se divertindo, uma praia. Então, eles estão aí num momento descontraído e a própria face, né? As suas expressões faciais estão de acordo ao que eles estão vivenciando no momento em que a foto está sendo aí tirada, a foto está sendo registrada. Então, percebam aí, tem informações que vão sendo claramente mostradas pelo que a gente observa e outras a gente precisa interpretar, né? Observar aí com um olhar atento para entender aquilo que as fotografias podem nos trazer de informações. E aí, quando a gente observa e faz a comparação, né? Entre essas duas fotografias, a PRO tem aí alguns questionamentos que já foram aí, de certa forma, respondidos e observados de acordo com o que a PRO foi fazendo aqui a descrição dela para as fotografias mostradas. Mas gostaria que vocês aí, observando o que eu falei e pensando aqui no que eu vou perguntar, formulassem também as suas percepções, as suas descrições a respeito das fotografias, tá certo? Entendendo aí toda a sua importância como um registro, uma forma de registro. Então, olhem só. Qual é a expressão do rosto das pessoas? Tem diferenças? Você percebe diferenças? Sim, não é? A gente percebeu aí na primeira fotografia que remete ao passado. As pessoas estão aí com as expressões de seriedade. E na segunda fotografia, que remete aí a um período mais atual, né? Mais recente. A gente já observa aí a expressão, a presença dos sorrisos. Olha só a outra pergunta. Como as pessoas estão vestidas? E aí é bem interessante, porque a própria percepção relacionada ao momento histórico pode ser observada pelas roupas, não é? A gente vê isso claramente, né? A fotografia em preto e branco, aí a primeira fotografia que a PRO mostrou, trazem roupas utilizadas num momento histórico, né? Anterior à outra fotografia, a segunda fotografia. E a gente consegue perceber isso através das roupas que estão sendo vestidas aí por quem aparece. Olha só. Em que lugar as famílias foram fotografadas? Então, o ambiente também é importante nessa análise, né? Nessa observação. A primeira família, ela aparece aí. A gente nem consegue observar direito o que é que está por trás, mas a gente percebe aí que o pai está sentado numa cadeira, né? Mostrando a sua imponência. A segunda fotografia já traz a família num momento cotidiano, num momento de lazer, demonstrando aí atividades que, provavelmente, são feitas em família, são realizadas em família dentro das suas atividades cotidianas. E na primeira fotografia, a gente não consegue relacionar com uma atividade cotidiana, né? A gente consegue observar apenas a própria família, apenas quem está sendo aí ator, né? Ou participante da fotografia. E aí, existem outras perguntas. Como eram aí as relações entre as pessoas retratadas nas imagens? E a gente volta aí para as nossas percepções, os nossos estudos, quando a gente percebeu aí que existem diferenças na forma da organização familiar, né? Diferenças que foram aí desaparecendo ou foram sendo alteradas no decorrer da história. E a gente percebe aí que a relação familiar de antigamente, não é? De anos atrás, é diferente das relações familiares tidas hoje, né? Que organizam as famílias atualmente. E as fotografias nos mostram isso. O que podemos observar nas imagens para chegarmos às respostas da questão anterior? A gente pode observar aí o posicionamento das pessoas, as expressões faciais, o ambiente em que elas estão, a forma como elas estão organizadas, as expressões faciais. Então, tudo vai ser juntado, né? Para poder nós termos essa percepção dessas relações diferentes quando observamos a primeira e a segunda fotografia. E aí, há para trás agora alguns questionamentos com respostas para lembrarmos aí sobre a importância da fotografia em diversas situações. Aspectos aí que a gente já vem falando, a gente já vem abordando e construindo no decorrer da aula. Então, a primeira pergunta que a Pró coloca aí é Qual a importância da fotografia como memória? Diante do que a gente já estudou, você teria aí a resposta para isso? Olhem só. Esse instrumento tão precioso que é a memória pode nos trazer lembranças de nossa vida histórica e social. Um fator importante para a recordação aí, para a nossa memória, é a fotografia, pois ela funciona como uma espécie de memória social, capaz de registrar momentos, pessoas e locais que nunca mais existirão. Então, os registros através das fotografias vão ajudar para que muitas memórias não se percam, não sejam aí perdidas no decorrer do tempo, no decorrer do contínuo desenvolvimento da sociedade. Qual a importância da fotografia para o desenvolvimento da arte? E aí a gente já observa aí a associação da fotografia com essa área, com a área artística. O que se observava como uma forma de registro, mas as fotografias são utilizadas também como produções artísticas. E aí nós podemos considerar a fotografia como um meio mais perfeito para gravar e reproduzir manifestações culturais. É através do ato de fotografar, através dos registros fotográficos, que proporcionamos comunicação, revelando milhares de possibilidades de interpretações, mesmo sendo sobre um momento congelado e guardado para todos sempre. Então, é uma forma de registrar. Lembrando aí que as manifestações culturais, elas são muitas vezes consideradas patrimônios, ou são bens culturais, que são passados, são perpetuados pela sociedade, passando de geração em geração. E muitas vezes a oralidade é a forma com que isso é passado no decorrer do tempo. Registrar essas manifestações através das fotografias, permitem aí que exista um registro mais convincente, um registro que vai ter uma durabilidade maior em relação ao tempo e vai conseguir passar as informações daquelas manifestações adiante, não tendo aí mais facilidade de serem repassadas, de serem observadas, de não correrem o risco de serem perdidas no decorrer do tempo, quando se conta apenas com a oralidade. Então, é mais uma ferramenta para permitir que as manifestações culturais continuem aí acontecendo, né? E sendo aprendidas e repassadas. E por que a fotografia é tão importante, não é? A fotografia, ela é capaz de registrar muitas informações, e através disso é possível que todos esses registros passem de geração a geração. Essa é a importância. Ela nos permite deixar para a história tudo aquilo que vivemos através da fotografia. Uma vez que a fotografia possa ser utilizada como recurso de registro, ou até mesmo como arte, sendo de suma importância para o jornalismo e também para a publicidade. Então, quando a Pró pergunta aí, as fotografias são importantes? Acredito que você já tenha aí as suas respostas, não é? Qual é a origem da fotografia? E aí, conseguiu aprender nestas aulas? De que forma a fotografia se relaciona com a história das pessoas? Olhem só. E aí, a Pró traz para finalizar, algumas dicas importantes para uma boa fotografia, já que a Pró falou tanto que a fotografia é importante, não é? Você pode, inclusive, utilizar o seu próprio aparelho celular para começar a fazer os seus registros ou ampliar os seus registros que vão lhe ajudar a compor também as suas memórias, lembrando aí da importância da fotografia. Então, algumas dicas importantes é mantenha a lente sempre limpa, use o modo retrato do seu smartphone, alguns já têm essa função, então vai facilitar na hora de você fotografar. Ajuste o foco, não deixe o foco se ajustar no automático, então você mesmo pode ajustar o foco, a fotografia vai ficar com a qualidade melhor. Não use o zoom para não desfocar, para a imagem ficar mais nítida. Quanto mais luz, mais qualidade a fotografia vai ter. E aí existe uma dica bem importante, que é a composição da regra do terço. Eu nem sabia disso, ó. Existe um quadrante, né, utilizado pelos fotógrafos, que utilizam aí a imagem, parecida a imagem do jogo da velha, e aí essa imagem, ela serve para a gente localizar melhor aquilo que a gente está fotografando. Então, onde as linhas se cruzam, aí são os pontos onde a gente deve focar aquilo que a gente quer fotografar. Quando a gente pensa aí que a melhor fotografia é aquilo que centraliza o objeto ou a pessoa, não, não é? A melhor fotografia é aquela que coloca o objeto da fotografia dentro desses cruzamentos. Então, utilizando aí a regra do terço. E aí, que tal então montar um varal de fotografias na escola com o seguinte tema? Como se vestiam os estudantes? E quais as poses, né, que faziam antigamente? E quais aí essas fotos, como essas representações acontecem no momento atual? Olhem só, é uma proposta para que vocês pensem aí nessa importância da fotografia e entendam de que forma isso se relaciona com a própria vida da escola, né? Com a forma de comportamento da escola. Agora é com você. Dá seguimento aí com a atividade que essa própria professora preparou. Tá bom? Tchau, tchau. 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 Legenda Adriana Zanotto